E aí galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez mais uma partida de 100 pessoas. Dessa vez eu tô aqui pra jogar com a Índia do Norte, beleza? Nunca trouxe a Índia do Norte aqui pro canal, numa partida de 100 pessoas. Na verdade, nenhuma partida, nunca joguei com a Índia do Norte. Então, vamos jogar pela primeira vez. Vamos atacar logo o British Odisha, beleza? O British é britânico, né? Pra quem não entende inglês. Esse ataque... Eu tenho tropa suficiente lá em cima? Mais ou menos, velho. Deve ter deixado mais tropas lá em cima. Vou fazer esse ataque até aqui, porque o Burma também tá atacando ele desse lado. Então, eu vou tentar evitar aqui um conflito armado, por enquanto, com o Burma, beleza? Essas tropas aqui eu vou levar pro Norte, mano? Não. Eu vou atacar esses dois terrenos aqui, essas duas províncias, só com essa unidade aqui mesmo. E aí, depois, eu trago essas tropas aqui. Essas tropas vão me atacar aqui, mas eu trago elas de volta pra cá. Acho que vou fazer isso logo agora, inclusive. Então, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Beleza, galera? Voltando aqui com o mapa da Índia do Norte. Velho, tá uma loucura isso aqui. O... O Tibete, ele me atacou. Beleza? E aí, eu trouxe tropas aqui pro Norte pra defender. E tá tendo muita revolta aqui no Sul. Tanto que essas três províncias aqui saíram do meu controle por revolta, beleza? Então, já vou ter que tomar elas de novo. Tá cheio de revolta, cara. Tem muita revolta por aqui. Eu não tô conseguindo manter o território. Vocês podem ver. E eu vou ter que defender do Tibete, né, velho? Então, eu já mandei tropas pro Norte. E ele tinha mandado tropas por aqui por cima, mas eu já neutralizei elas, certo? E agora eu vou retomar meu território e avançar no território dele, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ver o que acontece. Beleza, galera? Voltando aqui com o mapa do Norte da Índia. Devo admitir que é uma região um pouco complicada de jogar, galera. Porque é meio fechado aqui. Primeiro que tem muito inimigo em volta, certo? Eu ganhei a guerra contra o Tibete. Ele ainda tem tropas fortificadas aqui. Eu vou deixar pra estar dominando isso depois, porque vai demorar muito. E eu preciso expandir, beleza? Então, o que aconteceu? A China do Sul, ela ficou inativa. Então, eu vou aproveitar esse momento e atacar eles, beleza? Eu preciso o mais rápido possível de território e de recurso e de mais tropas, porque a galera de outra facção, por exemplo, de outra coligação, eles já estão crescendo num ritmo rápido e eu tô ficando pra trás, beleza? Então, aqui eu tenho que acelerar o jogo praticamente de qualquer jeito, certo? Então, eu vou estar fazendo avanços grandes aqui. Espero que eu não tome um contra-ataque, por exemplo, com uma tropa só por trás e o cara saia dominando porções do meu território com uma tropa só. Espero que isso não aconteça. É um costume comum da inteligência artificial fazer esse tipo de coisa. Espero que não ocorra. E vamos torcer que eu consiga dominar esse território aqui inteiro rápido, certo? Então, qual é o meu esquema aqui, galera? Eu tenho recurso, certo? Eu tenho produção de recurso boa. Eu fiz, trabalhei nesse país pra isso, pra ter uma produção de recurso boa e tô até com uma produção de recurso boa. Então, eu consigo manter tropas, um número grande de tropas no campo, porém eu não tenho número de cidades, número de fábricas. Pra produzir essas tropas, beleza? Então, é isso que eu vou estar buscando aqui embaixo na Índia do Sul, beleza? Vai ser uma guerra complicada, certo? Pode parecer que não, mas vai ser. Porque justamente por isso, né? Tô com medo que o cara chegue com a divisão, chegue aqui por trás e cause danos, né? Então, espero que ocorra tudo bem, mas eu preciso fazer isso aqui e preciso fazer agora, beleza? Então, vamos ver no que dá esse avanço aqui. Beleza, galera? Voltei aqui com o save da Índia do Norte. Eu vou estar lançando esse vídeo por aqui, beleza? Mostrar pra vocês, né? Obviamente, o avanço da Índia do Sul foi completamente um sucesso. E eu tô com o território aqui, né? Do... Como é o nome desse país mesmo? Odisha e do Tibet, beleza? Eu fiquei um dia fora, então o Tibet, ele com poucas unidades, conseguiu dominar todo esse território meu. Mas, obviamente, eu tô cheio de tropa, tô cheio de capacidade de produção e tô com a capacidade de recurso, né? De produção de recurso boa. Eu vou recuperar todo o território e voltar à guerra contra ele, beleza? Então, outra coisa que eu vou estar fazendo nesse vídeo, né? Eu vou estar lançando, mas antes disso, eu vou estar também lançando um ataque contra o Paquistão, beleza? Ele é um player não ativo, né? É inativo. Então, agora é a inteligência artificial. Ou seja, a gente não vai ter dificuldade pra dominar ele, beleza? Eu tô com a capacidade industrial muito boa. Uma indústria diversa, beleza? E também eu tô com muitos recursos, cara, que eu posso estar usando pra ganhar essa partida, beleza? Eu tô com a produção bem interessante. Eu não sou... Acho que eu não tô nem perto dos mais fortes desse mapa, beleza? Mas, eu também não tô tão atrás assim, não, cara. Eu tenho potencial nesse mapa. Eu gostei bastante da Índia do Norte. A única coisa que eu não gostei é que, realmente, você fica cercado por muitos inimigos, cara. É muita gente ao seu redor. É muita coisa pra você se preocupar. Muito planejamento que você tem que fazer. Qualquer passo é errado e você perde a partida tranquilamente, beleza? Então, é complicado, cara. É complicado você jogar com a Índia do Norte. Talvez a Índia do Sul seja um país mais interessante. Quem sabe, na próxima vez que eu entrar numa partida de 100 pessoas, eu não entre com a Índia do Sul e consiga avançar mais rápido do que eu avancei nessa partida aqui, beleza? Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Primeira coisa, eu vou dividir essas tropas, beleza? Colocar dois tanques, uma divisão móvel e três de infantaria. Ou duas? Não sei, velho. Duas. Duas de infantaria. Essa divisão vai para o Norte, beleza? Para terminar esse território do Tibete. Terminar de dominar o território do Tibete. E essa daqui vai para cá dominar o resto do território do Paquistão, beleza? Eu suponho que com esse ataque eu já vou conseguir dominar todo o país dele, do Paquistão, beleza? E do Tibete também. Então, quando eu for voltar para o próximo vídeo aqui com a Índia, eu já muito provavelmente estarei com os dois territórios sob controle, beleza, galera? Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou... Vai estar tendo aí um atraso nos vídeos, beleza? Porque eu tive alguns imprevistos gravando Call of War, eu tive que ficar fora alguns dias e vocês sabem, acho que foi uns dois dias, ou três, depende do mapa, né? Que eu fiquei fora. Então, vocês sabem, quando você perde esse tempo no Call of War, normalmente é muito difícil de você recuperar os seus países. Então, eu só arquivei algumas partidas e vou começar a gravar novas, beleza? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. E qualquer coisa, qualquer pedido, qualquer erro no vídeo, você vai deixar aí nos comentários. Valeu!